Aqui eu não vou poder pré-comprar, então eu não vou poder ter a esquenta tanto que era Eu to te protegendo, André? Sim, sim Bem na borda, mas sim Ah, agora melhorou Eu não consigo ficar aí Não, não, relaxa, assim você me tampa Tô saindo aí os dois Os dois também, parece Eu me alinho Agora eu tô aqui, ó Au! Como é que ele chegou tão rápido? Lúcio, talvez? Não, ele não tem Lúcio, era só ele Não, ele só deu tempo mesmo Morre aí, macaco Alfa Ai, eles também estão atacando Ocorro! Aaaaaaah Era o Soldier lá em cima, escroto Eu vou subir, Marge, se quiser falar Eu vou lá com ele Matei alguém ali Matei alguém ali Que isso, doido? Esse Macri é nosso? Não Ai, doido Ai, doido Tu pode morrer Eu tô em cima ou na direita, hein? É, eu tô nele Ui Mói de novo Ele tá em cima Nossa, boa chance Boa 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 Eu tenho um pneu e eu não tenho medo de usar Cuida do meu corpo Me atropelou Pior que é verdade, né, velho Mano Cuida do meu corpo Por favor Que eu vou rapidão trocar minha consciência Então eu não tenho medo de usar Em cima do Junk Rack 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 Pronto Pronto Tem quatro aqui no meio Cara, eu tô tentando mirar ainda Vem no meio, vem no meio, vem no meio, vem no meio Só sai Tá, tá, tá Cuidado tem um... Eu dei o Junk Rack aqui pra vocês verem aqui Vamos soltar Vamos escrair em cima do direito Vamos escrair em cima do direito Nem estão aqui em cima Ele vai sempre encher meu saco Ele vai me dar a volta Aqui Deixa eu pegar aqui o armor Olha lá Aqui em cima Caraca, um monte de dead Nossa, ele matou Frade, 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 frade 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 Apesar de que ele não tá ligando a mesma pra você Olha a direita aí que eu morri, gente Tem uma trap lá pra segurar E tem uma bomba lá também Fica de mim Aham Por isso que eu tô aqui com você também Fica de mim Fica de mim Cara, ele tá... ele continua em cima E more Por favor, vem por ele Fica de mim Sim, alguém pegou essa arma Tô tentando, velho, mas eu não tenho HP pra poder parar ele Fica de mim 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 É, quando é teu ele fala Ladies and gentlemen Fica de mim Ah Deixa quieto, André Ah, deve tá com testa Dá pra gente ir lá Quer ir lá? Não dá pra deixar quieto Tô indo, eu tô indo lá Ah, puta que pariu, cara Toda santa vez esse mesmo cara Hummm Tá mesmo a casa Cara Eu também Vou dar aquele... a Void Display é bem maroto Fiz o que eu... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu não consigo ver nada contra o 76 Tá passando no flunk Você tá me dando flashbacks de TF2 Eu também Baga o scout Ai, 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 ai Oh 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 Oh, é muito legal Tô recebendo vários flashbacks de Demoman Eu tenho que ir daí Atrae sim, tem ninguém que matei Ai, cara, a fralita tem gente que matei Matei Eita, tem ninguém atrae Boa, valeu Boa Cuidado que eles podem ir por trás deles Oh Eu vou aqui também Sou de Jorvi, tá certo Olha aí, ó O cara pegou para Isso daqui é muito ruim A gente tá vindo por trás aqui, olha Ah, aqui Eu acho Tchau, sua Peguei Gage Matei o... Matei o Info aqui. Vamos, carrinho. Volta! Já vou bater pra causar o máximo de dano possível. Alá! A Chibion Lock já. Estão muito mirados. Ah, puta que pariu, cara. Que trash capa. Está morto, está morto! Não! Sai daqui. Sai daí, gente. Eu estou quase morto. Estamos na sala. Cuidado. Para mim. Tem pneu, eu quebrei. Estão levando o carro? Não, o carro está parado. Cheio de mim. Caraca, punch. Caralho, punch. Ah, vou ficar atrás? Calma aí. Avança um pouco para eu pegar aquele armo. Ai, ai, ai. Peguei! Peguei. Já peguei. Obrigado, doar mano. Fire in the hall! Start with the giant! ieni-ruh! Mete a cara e mais piranha. Peguei! 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 Vou jogar os pulos aqui. Ah, eu morri. Tem um maluco atrás. Tá. Ah, saiu. Oh, nice. Isso tá muito engraçado se ver. Isso aqui. Pulando esse server de um jeito. Out. Segura. Ae, o carrinho tá voltando a p***. Chute em baixo. Tchau, macaco. Agora tem... Matou alguém ali dentro. Tchau, macaco. Caralho, vai tomar no bicho. É louvado. Valeu, valeu. Modo tanque. Ativar. Solado o marcado. Marca com tão. Vamos? Olha o nível do spawn quinto em frente. Eu não sei o que eu matei ali, mas eu matei alguma coisa. Ai, eu vou sair daqui. Tchau, tchau, tchau. Ai, porque essa minha perna, ela usou ult, parece. Justiça, chove de cima. Justiça é precioso com a minha perna. Ai, eu morri. Matei o cara de dentro do spawn. Eu não sei, Dedeko. Vamos lá, Pastion Outubro Rosa, Câncer de Mamba, Câncer de Mamba não tem vez comigo. Viu? Viu? Tem até um papagaio aqui. Tu, 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 tudo, tudo errado. Aí a Mori congelou e eu fui lá papapá Eu congelai O macaco se deu musa na cara do macaco Eu compro o ficha de macaco Eu compro o ficha de macaco Eu compro o ficha de macaco Se deu uma muqueta Você tocou a cara do macaco Eu ali como tatatataião Filha da puta Você deu uma muqueta na cara do macaco Pra parar de ser otário Planeta do macaco é que não tem vez não velho Planeta do macaco é o caralho Que a crise é o miniórica Que foder Caraca